Será que a Michelin vai começar a patrocinar o canal BDA 4x4? O cliente da SW4 aqui, senhoras e senhores, ele falou assim, eu preciso colocar 4 pneus. Olha pra mim os pneus. Aí o da frente tá careca, esse aqui tinha um corte, certo? E eu falei, cara, põe pneu aqui, tem que pôr pneu. Ele falou, qual que eu ponho? Coloca esse aí. Falei, esse eu não gosto, esse eu tive experiência amarga com ele. Eu rodei com o pneu desse aí. Aí eu falei, então, Michelin LTX treio, lançamento, lindo, tem tecnologia pra afastar a água. Pois bem, ele foi lá e comprou 4 novinho, olha aí. E eu vou fazer o que agora, vamos tirar aqui e vamos montar nessa SW4. E vocês vão acompanhar mais um vídeo dos serviços protocolo águia. Agora, o protocolo águia de montagem de pneus. Usando o que, na minha opinião, é o melhor pneu de mercado. Eu não tô ganhando nada por isso, que é a marca Michelin. Beleza? E esse pneu que também, no meu gosto, ficou belíssimo. Belíssimo! Tão bonito que vai... Fica naquele ano de 18, então eu vou botar um na trovada só pra ver como é que fica, hein? Alguém quer comprar os pneus da trovada aí? Apenas 20 mil km. Quem quer comprar? Parece novo os pneus da trovada, olha lá. Olha aí, ele mesmo, o comandante Anderkar. Pequeno samurai. Olha lá, já mostrei o arsenal, já mostrei o arsenal pronto. Gostaram aí? Ainda falta arrumar as bancadas aqui, que a gente vai arrumar ainda. Calma lá! Senhoras e senhores, saltações! Campeão! Campeão! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinobo do Mato Grosso. E vamos começar mais um PDA 4x4. PDA! O seu canal de Campeonetes Classe A! Sim! O seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista ao vídeo e fique fã! Vou ter meu boné azul do Eriton Senna, só para simbolizar a logomarca da Michelin. Eu gosto de tremão. Olha o que está passando aqui. Vocês viram que passou por série aqui, né? Vocês viram aí. O pessoal assistindo fotos de hoje. Olha quem passou aí. Olha quem passou aí. Vocês viram. Está pronto. Está aí, ó. Então, senhoras e senhores, Michelin. Acabei de fazer uma vez da minha Michelin aqui. Não ganhei nada, cara. Nem do cara que vendeu, nem da Michelin. Ganhei a bom serviço, né? Não, inclusive é o Nortão Projetos. É o dono, esse aqui é o caminete do dono da Nortão Projetos. E a gente já virou ele em vídeo. E ele pediu o pneu. Eu falei, compra lá. E eu não vou nem comprar nada. Ganhamos o vídeo. Vocês vão acompanhar a montagem de pneus do protocolo Águia. Lavagem das rodas. Montagem dos pneus. Troca de bicos. Calibragem do estepe. Lubrificação da máquina de estepe. E alinhamento. Checagem de suspensão e freio. Tudo isso na nossa troca de pneus. Ah. Dirá. Dirá o mal-vindo. Ah. Mas o que tem a ver? Troca de pneu com estepe. Lava-roda. Freio. Não, nada a ver, né? Nada a ver. Não tem nada a ver, né, pessoal? O que tem a ver pneu com suspensão? O que tem a ver? Nada. Freio, então? Que absurdo. Fechei em freio por aqui. Senhoras e senhores, já falei para vocês. E repito. Toda vez que eu falo de pneus, eu digo esta frase. Não importa o que a camionete tem aqui em cima dela. Motor turbo, intercúleo, automático, controle de estabilidade. Não importa. O que liga tudo isso ao chão, ao solo, ao piso, são os pneus. E o que mantém os pneus em contato constante com o piso? Suspensão, freio, amortecedores. Falando em amortecedores, você sabe o que a gente usa e recomenda caiaba amortecedores. Portanto, vamos acompanhar ali agora. Vamos dar aquela checada na suspensão, freio. E vocês vão ver a montagem de pneus. Quer uma montagem de pneus como essa? Na sua camionete? A gente não vende pneu, tá? A gente não vende pneu aqui. Mas quer uma montagem de pneu como essa? Liga para a gente. Faça o orçamento sem compromisso. Ah, Netão, você deu pra ele de cortesia, eu também quero. Faça o seguinte, daqui 22 anos, quando eu mexer na frota da sua empresa, eu te dou um alinhamento e balançamento e montagem de pneus de cortesia, beleza? Daqui 22 anos. Então começa hoje, que em 2046 você ganha. Pode ser? Vamos lá conferir a camionete? Certamente que sim. Muito bem, senhoras e senhores. Obviamente, uma troca de pneus começa com a remoção dos pneus. E olha que interessante, pequeno samurai na checagem de suspensão, viu folga nos terminal e na articulação. Claro, obviamente, já vamos colocar pro cliente, porque não pode ficar pneu novo com parte de suspensão de maneira com folga. Olha aqui o estepe, olha lá. E pra variar, murcho. Então o estepe vai cair fora. Vamos lavar o estepe, vamos checar ele. Vamos colocar o melhor pneu no estepe. Lavar e lubrificar essa máquina de estepe aqui. E colocar os quatro pneus Michelin LPX Force. Ei, pessoal da Michelin. É, você é executivo da Michelin. É, você. Eu sei que tem um executivo da Michelin que assiste o canal. Eu fico imaginando, o que será que é o piloto de Fórmula 1 que assiste o canal, hein? Deve ter, rapaz. Tem muita gente em piloto de Fórmula 1, Max Verstappen, acho que assiste o canal. Ativa as legendas de holandês lá e manda bala. O presidente da Michelin, você tá assistindo, não tá, presidente da Michelin? Você tá assistindo. O Big Data mandou este vídeo pra você. O Big Data tá me ouvindo aqui agora e vai encaminhar pra vocês aí. Toda vez que eu falo Michelin, o Big Data encaminha pra vocês, não encaminha. Gostou do meu boné azul? Entendeu a referência? Entendeu a referência? O que você acha de mandar um patrocínio pro canal aí? Mandar quatro pneus, um jogo de pneus desses pra eu estar na trovoada. O que vocês acham? Hã? Vamos? Vocês topam? Ei, não perde essa aposentada não, hein? Ó. Olha lá, senhoras e senhores. Então vamos fazer a troca ali. Certo? Os pneus já estão no lavador. Fiz a lavagem dos pneus. Depois a gente faz a montagem, balanceamento, como vocês conhecem. Fala nisso, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui os pneus aqui no lavador. Olha lá. Olha isso aqui. Pequeno samurai já tá agarrado na orelha, começando a fazer a higienização das rodas, dos pneus. E vamos começar a montagem. Este é um serviço Top Gun. Como vocês estão vendo, os pneus acabaram de sair do lavador. Certo? Muito bem. E aqui, devidamente lavado. Tem até água escorrendo aqui. Olha lá. Tem até água escorrendo aqui. Todo vestígio de barro foi tirado. Vai ser desmontado. E vamos montar estes quatro pneus novos aqui. Nessas rodas. Por que que eu tô mostrando pra vocês o protocolo Águia e a lavagem ali? Deixa eu explicar. Hoje, eu tava gravando um vídeo do Sabadão aqui. Uma caminete com um barulho na roda. E a gente foi ver o que que era. Faz o seguinte. Assiste a tomada que foi num vídeo de Sabadão. Foi lá num vídeo de Sabadão. Mas ela vem muito bem a calhar aqui neste vídeo. Assista. Vídeo de Sabadão tem que ser surtidão. Senhoras e senhores. Eu fico olhando essas coisas aqui. Certo? E a gente... Não sei se eu falo as coisas que eu queria falar. Mas não vou falar não. Olha aí. Dá uma olhada só. O que que tá errado ali? Ache o erro. Ache o erro. Balanceamento. Definição científica de balanceamento é equalização de força centrífoga. A equalização de força centrífoga, você faz ela com pesos. A máquina de balancear identifica um peso desbalanceado da roda. E diametralmente oposto àquele local de sobrepeso, você coloca um peso equivalente. No caso, os chumbos de balanceamento. Certo? Os contrapesos de balanceamento. Nós temos aqui uma caminhonete. O cliente veio até nós e falou, olha, começou um barulho após o balanceamento. Aí, primeira coisa. Se a equalização de força centrífoga é colocar um chumbo diametralmente oposto, o que que tá fazendo aquele chumbo ali e esse chumbo aqui? E o chumbo colante lá dentro? Já estaria errado esse balanceamento. Mas, nos deparamos com isso aqui, senhoras e senhores. Olha isso. Chumbo solto. Agora, eu não sei se esse chumbo o balanceador colocou assim ou esse chumbo tava aqui. Olha, eu vou falar pra vocês o seguinte. Eu sou capaz de apostar que esses dois chumbos estavam aqui, ó. Tavam aqui e um aqui, por aqui. E agora um veio parar aqui, o outro veio parar lá, ó. Obviamente, a roda não foi balança, não foi lavada. Essa terra aqui não contribui com o desbalanceamento? Essa terra aqui, essa terra aqui, ali, ali. Eu não quero criticar o serviço de ninguém. Vão falar que eu tô queimando os ebas unidos do Brasil, vão falar que eu tô criticando o serviço de outra pessoa. Mas tá, o cara usou chumbo usado, com a trava folgada, com a garra folgada. E balançou a roda com torrão de terra. Você vê aqui, ó. O chumbo nem... Esse aqui é novo. Esse aqui eu diria que é novo. Olha aí. Olha esse aqui. Então, senhoras e senhores, o cliente falou, ó, começou o barulho após o balanceamento. Trouxe aí. E olha só, agora vamos fazer o quê? Vamos pegar essa roda aqui, levar pro lavador, lavar, balancear novamente, colocar no lugar. Eu vou ver se o cliente quer que a gente faça o balanceamento nas quatro rodas pra ele. Se quiser, beleza, a gente faz. Se não, a gente vai arrumar essa roda, ao qual ele reclamou o barulho. O chumbo solto, roda cheia de barro, chumbo solto, barulho na roda. Aí eu falo pra vocês, quando a gente lava a roda assim, tem gente que não chama de preciosista. Que não precisa, que não sei o quê. Qualquer balanceamento aqui com o pneu usado ou novo, é lavar na roda. Ainda mais com o pneu novo. Vocês viram a diferença do protocolo águia pros outros serviços? Eu não tô falando que os outros serviços são ruins. Eu só tô mostrando a diferença pra vocês. Aí eu gostaria que nos comentários você dissesse, é melhor, é pior, dá pra ver diferença. Você paga mais caro no nosso balanceamento, na nossa montagem de pneus, enfim. Que obviamente a montagem de pneus do protocolo águia e balanceamento não é o mesmo preço da rua. O que que você quer pro seu carro? Eu acredito que no tempo que a gente monta e balanceia quatro pneus de caminhonete, Esses convencionais, deve balancear quatro, cinco o jogo, quatro, cinco caminhonetes, eu imagino. Mas aquilo que você quer, horas dedicadas no seu veículo, você entende que a sua caminhonete, a extensão do seu corpo, que o que liga tudo aquilo ao solo são os pneus, e tem que ter uma demanda muito maior com esse quesito? Fala nos comentários aí pra nós, beleza? Então eu queria registrar esse momento, vai começar a desmontagem dos pneus, e após a desmontagem, obviamente, os balanceamentos, beleza? É isso aí. Vamos lá, senhoras e senhores, voltando o estepe pro lugar. Depois de lavado, balanceado, calibrado, máquina do estepe lubrificada. Olha aí. Dupla milionário e pequeno chinês. Dupla PM. Pequeno samurai e milionário. E olha os pneuzão aí, que que é isso? Gente, esse pneu é style, hein? Ô Michelin, pensa com carinho aí pra nós aí. Tá precisando de pneu, Pene? Não. Deu tá zero. Deu tá zero? Olha aí. Ó. Ah, detalhe. Essa caminhonete aqui precisou trocar bucha de bandeja e articulação. Lembra que eu falei que tava meio foca a articulação? Olha aí. Aí, claro, a gente lavou a coifa, como a gente faz aqui, ó. Lava a coifa. Colocou a articulação nova e o terminal. Lavou a bandeja e bucha de bandeja. Bucha de bandeja. Nova. Pneus novos. Balanceamento. Esse lá também, ó. Bandeja lavada. Ó as peças trocadas ali. Peça nova instalada. Então tá ali, ó. Revisão de suspensão. Quatro pneus. O peito de aço foi tirado. Olha a sujeira que tava em cima do peito de aço ali, ó lá. Deixa eu mostrar aqui. Olha isso. Então tá lá. Então quando a gente vai fazer uma troca de pneu, é obrigatório checar o estado da suspensão. Não dá alinhamento e balanceamento. Não dá alinhamento e balanceamento. Se você não olhar a suspensão, e a parte de direção, enfim, tudo. Dá uma checada geral em tudo, entendeu? Você tem que checar e olhar isso aí. E como a gente já conhece que a camionete tem aquele barulho, aquele barulho... Que eu já ensinei, ó. A gente lá já lubrifica aqui o retentor da lateral do diferencial dianteiro, tá vendo? Já lubrifica ele. A gente já conhece como é que funciona. Serviço Top Gun. Tchau. Tchau. E vou resumir com duas palavras. E como não podia deixar de ser, vamos encerrar no alinhamento. Olha lá. Senhoras e senhores, esse pneu dá um visual na caminhonete. Olha. Vocês podiam fazer uma ação. O que vocês acham fazer uma ação no canal? Netão, testa esse pneu pra nós. Aí se você não faz um... Faz uma açãozinha de R$10,00 pra juntar R$5.000,00 pra comprar um Viogo Paga Torovada. O que vocês acham? Aí eu testo ele. O que vocês acham da ideia? Aí eu falo se é bom ou se não é. Mas não tem erro não, né? Não tem erro. E ó, peito de aço, protocolo águia. Vocês sabem. Peito de aço lavado, volta a lavar do veículo. Vocês viram a sujeira que a gente tirou. Eu mostrei a sujeira que tava sendo peito de aço. E a gente tirou tudo. Então tá aqui, ó. Nossa caminhonete aqui. Somente buchas de bandeja, articulação. Aí faz o reaperto técnico aqui no alinhamento de amortecedor. Nos parafus de bandeja. Reaperta tudo. E tá pronto. E fica mais um serviço protocolizado. Protocolo águia de troca de pneus. Neste vídeo vocês viram comparativo entre o protocolo águia e o serviço. Que eu não sei quem fez. Não faço ideia. Não quero saber. E tem rápido quem sabe. Certo? E a pergunta que eu digo pra vocês. Vale a pena? Eu gostaria muito que vocês escrevessem aí nos comentários. O que vocês acham dessa diferença que eu mostrei. Não tô queimando o serviço de ninguém. Pelo amor de Deus. Vai vir a turma dos alvinhos. Que vão falar. Que eu tô queimando. Que eu sou gostosão. Que eu sou perfeitão. Eu não sou perfeito. A gente é humano. A gente erra. A gente esquece. A gente dá garantia. Cara. Só que a gente procura fazer o melhor. É diferente de fazer de qualquer jeito. Nós procuramos fazer o melhor. E entregar o nosso melhor a cada dia. Então a música do Vídeo Urbano. Que eu descobri ela agora. Eu já conhecia ela. E esse dia eu tava ouvindo umas músicas antigas ali. Eu tava ouvindo fora dos... Eu fiz questão de ouvir alguns fora dos grandes sucessos. Ouvindo as músicas mais obscuras. E aquela só por hoje. Você viu? Só por hoje. Escute ela. Só por hoje. Eu não quero mais. Tal. Ele fala assim. E ninguém sai vivo daqui. Mas vamos com calma. Só falando da vida. Ninguém sai vivo daqui. Mas vamos com calma. Então só por hoje. Porque o dia do homem é hoje. Então só por hoje, Zeba. Faça o serviço bem feito. Procure fazer o seu melhor. Só por hoje. Só por hoje. Amanhã não importa. Ontem você não faz mais nada. Amanhã você não faz nada. Só por hoje. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraçou. Antes dos créditos. Afinal, sendo a pós-crédito. Só em vídeo de sabadão. O Matheus Bacana. Falou para mim. Perceber uma ressonância na caminhonete. A 1500 giros. Se tem alguma coisa. Agora que está com os pneus novos. Suspensão. Tudo no jeito. Mas que diferença que dá o tal do pneu novo. Senhoras e senhores. Que diferença. Impressionante. 1500 giros. Está lá. Bom. É difícil eu entender. O que é que ele. O que é que ele quer falar. O que ele quis dizer para mim. Sobre ressonância. Não sei se é o tipo de vibração. Eu estou andando aqui. A 1500 giros. Exatamente. Ah, escrito pediu. Se eu puder eu atendo. Vocês sabem disso. O escrito pediu. Se eu puder eu atendo. E agora que a caminhonete está com os pneus novos. Ou seja, não tem nenhuma vibração vindo de área de pneu. Certo? De manhã poderia vir. Agora ela está. Zero. Enxuta. E eu estou vendo algumas coisas que a gente tem que fazer. Por exemplo, óleo de direção, óleo de motor. Vamos fazer uma revisão em breve. Vamos fazer outra revisão. Mas hoje foi um serviço de troca de pneus. De troca de pneus. Vamos mandar mais um pouco ali. E vamos tentar ajudar o nosso inscrito aí. Mas é difícil. Deixa eu... Eu não sei de qual vibração que ele está se referindo. Não é mesmo? Mas eu vou... Estou minto a caminhonete que está ok. Mas a diferença é que eu vim com ela de manhã. Inclusive eu botei uma foto no meu status de WhatsApp. Eu mandei para a minha mãe a foto. Falei, ó mãe. Olha aqui seu filho, mãe. Aí ela minha mãe. Mãe é mãe, né? E aí... E aí... Quem de vocês já estava fazendo uma coisa? Você já é marmanjo. 40, 50 anos. E estava fazendo uma coisa bem legal. E falou, eu queria que meu pai estivesse me vendo. Quem já pensou isso aí? Fala nos comentários aí. Então, mãe e pai é sempre para sempre. E aí... Ele viu essa foto e mandou olhar para ele. Eu estou fazendo isso aqui agora. Realmente... Deixa eu fazer uma curva aqui. Olha o foco. Contra. Nossa. Vou fazer outra curva aqui agora. Vou fazer outra curva aqui. Rapaz, eu vou ter que pegar esse sol ali agorinha. Contra. Não dá nada não, né? Vambora. 2.500 giros. Esperar a próxima troca de marcha. 2.000 giros. Olha lá. 1.500 rotações. Ressonância e 1.500 rotações. Eu senti aqui um... Mas, como eu falei, é difícil. Ô, Matheus. Cara, se por acaso você não sentiu nada mais só isso. Talvez seja realmente o comportamento do carro. Entendeu? Pode ser um comportamento da caminhonete. Mas, na dúvida aqui, ó. Não consigo ver pra ela. Eu não consigo te falar. Eu não sei exatamente do que nós estamos falando, né? Em 1.500 giros eu percebo um... 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 Eu vejo um comportamento... Eu tô vendo um comportamento melhor a 2.000 giros. Assim, o comportamento dinâmico da caminhonete. Agora que eu tô precisando de atenção nessa... Nesse... Nessa particularidade. De manhã eu fui buscar na casa do cliente. Agora eu estou indo lá levar na casa do cliente. Eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo e indo pro centro, né? Estou indo pro centro, Celso. O centro é... É bem ali. Mas eu não vou na avenida central. Estou indo pro centro. O centro é... Aqui já é... Aqui ainda é Jardim Celeste ainda. Quando a gente chegar na avenida de mão dupla e na rotatória ali... Aí será... Já considerado o centro, já setor comercial, né? O pessoal gosta de ver esses vídeos. Pelo que eu vi, né? Vídeo de cidade, é legal. Como eu falei, esse vídeo aqui um dia ele vai ficar... Um registro histórico do Sinop. Mas estou prestando atenção na ressonância da caminhonete, tá? Olha lá. 1.500 giros, ó. 1.200, 1.500. Aqui é centro. Aqui já é setor central comercial. Bom, como agora eu vou ter que pegar esse sol de frente aqui, ficou ruim a imagem pra chuchu, né? Vou baixar aqui o guarda-sol. Certo? E é isso aí. Ô, Matheus, cara. Tenta testar outra caminhonete aí que vai ser melhor. Tranquilo? Bora lá. Já deu like no vídeo? Tem que dar like, ó. Um vídeo que dá atenção pros inscritos assim. Se vocês não der like, eu vou falar pra vocês, viu? Não tem jeito. Like não. Comentário. Eu preciso que vocês comentem, gente. Comenta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí